Tamo ao vivo? Tamo ao vivo, Bolo Bé. Boa tarde, rapaziada. Tamo aí pra uma noticiazinha aí, né? Uma informaçãozinha, né? Uma curiosidadezinha sobre o Neto, né? O Neto foi lá no Podpá, né? Todo mundo conhece, acho, né? O Podpá Podcast. O Neto foi lá no Podpá e em alguns momentos o Neto falou sobre o Palmeiras, né? Em primeiro momento ele falou ali sobre a base do Palmeiras, né? Falou sobre alguns jogadores do Palmeiras, né? Eu cortei aqui dois trechos pra gente assistir. Vou colocar esse primeiro trecho aqui. Vamos lá. Pra ver o que ele falou aqui. Aí você pega o Palmeiras. Patrick de Paula. Danilo. Monstro. Puta que pariu. Gabriel Verão. Gabriel Veneno. E tem o Verão também. Gabriel Verão. Wesley. O atacante, né? Olha os caras. E o zagueiro lá. Renan. É bom. Você pega esses seis que eu falei. Joga tudo no Corinthians. De titular. Que Corinthians? Pô, esses caras jogam na Europa. E mais. Esses caras têm aí o... O Palmeiras tem uns 200 milhões de euros. Se eles forem 100% do Palmeiras. Sim. Ele falou essa parte. Ele tava falando sobre os times paulistas, né? Falou sobre o Santos, Corinthians, São Paulo. Aí chegou nesse momento e falou sobre o Palmeiras. Em outro momento ele falou de novo sobre a base do Palmeiras, né? Falou sobre a Copa São Paulo, né? Muitas pessoas falam das Copas São Paulo. Ah, a Copa São Paulo vem ganhar a Copa São Paulo. O Corinthians que ganhou quantas Copas São Paulo? 20 e poucas, acho. Sei lá. E não revela ninguém, né? Tanto é que o Igor, né? O Igor... Igor não, cara. Como é o nome dele? O Igão. É, acho que é Igor. Falou em outro momento sobre a Copa São Paulo, né? Falou o Corinthians ganha... Não sei quantas Copas São Paulo. Não revela ninguém, né? E aí o Neto foi até... Falou aqui também. Vou colocar aqui pra gente ver melhor. E eu vou deixar o link aqui também do podcast inteiro pra quem quiser assistir toda a entrevista aí. Vamos lá, colocar essa parte 2 aqui. Isso que eu ia perguntar. Por que você acha que o Corinthians não revela ninguém? E o Corinthians ganha a Copa São Paulo toda hora? Viu? No cu a Copa São Paulo. Vai tomar no cu a Copa São Paulo. Tá, São Paulo. Quero que se foda. Bom, o que que é melhor? Você ganha até São Paulo ou o Patrick de Paula, o Gabriel Menino, ser campeão da Libertadores, ser campeão da Copa do Brasil? É o que muitas pessoas falam, né? Fica aí com esse negócio de copinha, copinha e não revela ninguém, né? Vou deixar o link aqui embaixo, né? Ele falou em outros momentos do Palmeiras também. Falou da saída dele do Palmeiras. Só que aí ele não explicou muito bem, né? Pelo menos a parte que eu assisti. Vou deixar o link aqui embaixo, quem quiser assistir. Não esqueça de deixar o like aí nesse vídeo, né? Comentar também o que você acha do Neto, da base do Palmeiras, desse negócio de copinha. Beleza, baseado? Deixa o like aí, é muito importante pra mais pessoas conhecerem o canal, né? Verem os nossos reacts, etc. Valeu, rapaziada? Deixa o like aí, ativa esse sino e é nóis. Fui. Valeu. Valeu, Cauê. Aquele abraço.